Bom dia galera, oi tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Michelle do meu canal A Cozinha da Mamãe e eu estou mais uma vez aqui com vocês fazendo um vlog passaram 10 dias na dieta low carb, para quem tem acompanhado os meus 10 dias de vlog que eu fiz com a minha alimentação e alguns sintomas aí que eu coloquei para vocês para que alguém pudesse acompanhar e tá. Gente, confesso, a gente fez os 10 dias da dieta super bem mas depois o que aconteceu? Na sexta-feira e no sábado eu tinha dois pedidos enormes de um coquetel e domingo era aniversário do meu filho de 6 anos então quer dizer, realidade tive doce e muita correria, então eu não pude gravar vídeo na sexta-feira eu fui comprar, a gente foi para o centro comprar umas coisas que estavam faltando eu acabei comendo na rua e que? Comi um maravilhoso completo vou deixar um pedacinho aí para vocês verem eu gravei um pouquinho aí no restaurante a gente comendo completo gente, comi sem culpa, viu? Para quem quer perguntar amanhã sim eu tomei o meu omelete a gente vai continuar comendo o nosso ovinho de manhã, tudo bem vamos continuar fazendo as nossas receitinhas mas realmente o final de semana foi uma loucura vou mostrar para vocês aqui umas fotos dos meus doces que eu fiz para falar para vocês, não tive vontade de comer doce mas é claro, eu tenho que experimentar os recheios, as massas então a gente acaba comendo trigo e sai da dieta, né? e no domingo, é claro, tinha o aniversário do meu filho podia deixar de fazer os doces vocês estão vendo aqui, ó, é o resto que sobrou dos globos das bexigas mas gente, ó, segundona, tô detonada, cansada esse foi o que passou com a dieta bom galera, aqui vamos fritar a manteiga vou colocar uma colher, eu vou colocando uma colher de manteiga vou fritar um pouco de cebola e um pouco de alho e vou levar a carne picadinha já para refogar, tá? eu vou usar um creme de leite vou usar umas duas, três colheres de molho de tomate então vamos lá eu joguei um pouquinho o alho, vou dar uma douradinha mexo bem já vou jogar a cebola dou outra mexidinha, vou deixar de uma hora douradinha para depois acrescentar a carne agora eu já vou acrescentar na carne já vou deixá-la dourada, uma fritadinha abaixa vou mexer, agora eu vou jogar o tempero sal, cominho, orégano vou jogar um pouquinho de pimenta e vou jogar um pouco também de colorau, tá gente? isso é opcional, cada um põe o tempero que mais gosta quem quiser colocar caldo de carne, tá? então é o temperinho de cada um esse é o mil que eu coloquei vou deixar dar uma refogadinha para mim colocar ketchup, mostarda e molho de tomate bom, já deu uma douradinha vou deixar aqui fazer um caldinho dar uma cozidinha na carne para poder adicionar as outras coisas agora eu vou colocar aqui ketchup é a vontade, como cada um coloca só que geralmente são duas colheres vou acrescentar mostarda eu estou colocando no olho aqui mas sempre são duas colheres, tá? duas colheres cheias vou mexer bem isso é para dar um gostinho, viu gente? é o que vai dar sabor no estrogonofe agora eu vou colocar molho de tomate, tá? eu vou colocar aqui de olho mesmo mas são sempre duas colheres, tá? é só para dar um gostinho e vou colocar meio copo de água para dar um caldinho para não ficar tão seco, né? senão ele fica grosso porque ele vai encorpar com o creme de leite aí fica muito grosso eu gosto ele bem mais ralinho então eu coloco um pouco mais de água se eu ver que precisa de mais água eu coloco mais, tá? então vai de gosto coloquei mais um pouquinho de água e vou deixar aí dar uma cozidinha aí logo eu adiciono o creme de leite que é o último passo a seguir você experimentou o tempero você viu que está bom, está gostoso você desliga o fogo põe o creme de leite e é só mexer para poder servir tá, galera? esse preto a gente sempre serve com arroz branco e batata onda ou se você quiser fritar batata caseira aí fica com gosto de cada um, tá? então tá pronto aqui o meu prato eu vou servir e umas batatinhas batatinhas da onda e vamos comer aqui está o pretinho pronto para quem quiser ver agora é só almoçar umas batatinhas para dar um saborzinho uma saladinha e tchau 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 tchau